Estamos aqui na comemoração dos 35 anos da Fundação Cultural do Estado da Bahia. É o mural de bulgarim.com, Bahia. E é monja, sabá, sabá, viver, sabá, viver, sabá, viver, sabá, viver, E é monja, sabá, sabá, viver, sabá, viver, sabá, viver, sabá, viver, sabá, viver, e é monja, sabá, sabá, viver, 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 sabá Ainda não temos aqui iluminação Quem está no violão é Amadeu Alves Um dos grandes músicos da Bahia Diretor da Casa da Música Da Fundação Cultural Com sede na... Com sede na Lagoa da Baidade Os olhos da corda Hoje foi que arreparei Se arreparasse há mais tempo Não amava-te O vitório da corda Hoje foi que arreparasse Se arreparasse há mais tempo Aqui o Aloysio Minezes Que com certeza vai se apresentar Ele está lá no nosso site cantando E daqui a pouco se apresenta Não vai não, Luiz? Oh, por que você hoje aí não é? Mas vai como plateia Eu ia viajar para São Paulo Aí falei com a menina Como eu não viajei Ela disse que agora não dá mais Então era uma cortezinha minha Para os meus colegas Não, não falta oportunidade Para lhe ver Porque você está lá todo dia No mural de Bulgari Aí eu sou Amadeu Alves Estou cantando junto com o Clécia Que eu quero hoje Nos 35 anos da Fundação Cultural Do Estado da Bahia Pena que a gente está fazendo Uma coisa bem amadora Sem iluminação Salve para o carinho A água com a areia Brinca na beira do mar A água com a areia Brinca no lugar 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 A história da sua casa Hoje foi a reparação Já reparação mais perto Meu amor, meu amor